Bom, destruição do tecido conjuntivo. Pois é, se um organismo adentra um tecido, como em uma ferida, e se ele é capaz de atravessar o local, isso vai ser uma grande oportunidade para a bactéria. Por quê? Ao invés de infectar poucos organismos em um lugar, eles vão ter o organismo inteiro para infectar. Portanto, um organismo pode ir além do lugar onde ele está, e isso é bom para a bactéria. O corpo inteiro vai ser sua comida, ao invés de um pedacinho de pele, ou um pouquinho de pus aqui e ali. E algumas bactérias fazem enzimas, que estão, na verdade, envolvidas em mastigar um tecido conjuntivo. E um exemplo é a colagenase, que digere o colágeno. E outro é a hialuronidase, que come o ácido hialurônico. Sendo esses aí, dois componentes importantes do tecido conjuntivo. Então, esses são só uns exemplos.